Fala pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula? Vamos sim. A gente vai falar agora da origem e dado histórico da região de Saquarema. Então, a gente está na parte 1, a gente vai para a nossa primeira aula, a gente vai pegar essa parte aqui. Aqui vai contar um pouquinho da história, isso aqui é uma questãozinha certa na sua prova, tá? Geralmente a banca cobra essa parte aqui da história do município. A história, né? Envolve o Brasil também e envolve também Cabo Frio. É isso mesmo, tá? Eu vou explicar direitinho o que a gente vai fazer. Então, a gente vai pegar a primeira parte aqui agora. Vamos lá? Bom, não esqueça de deixar o like, isso que é muito importante para a gente. Deixa aquele comentário bacana também. Vamos lá, pessoal. Então, a gente está na primeira parte, está até escrito aqui, né? Primeira parte, a história do desbravamento do território do atual município de Saquarema teve início, né? No princípio, teve início no princípio do século XVI. Antes de começarmos, pessoal, é importante frisar algumas coisinhas. Eu já fiz uma leitura, obviamente, antes, né? E está meio confuso, e de fato está, tá? Se você percebeu, pô, está meio confuso, ele vai para o Sul, vai para São Paulo, volta para o Rio, tá? A banca não botou em ordem, está muito confuso. Mas a gente vai pegar os pontos mais importantes. Outra coisa também que aconteceu muito em Cabo Frio, três vezes, foi o seguinte, informações desencontradas. Então, vai acontecer de um professor de história, de alguém que é muito especialista aqui no conhecimento, ver divergência, ver coisas que estão erradas, por exemplo. Aconteceu isso em Cabo Frio. Eu aconselho você a seguir o que está escrito aqui, nesse papelzinho, tá bom? Não importa se lá no site do IBGE, lá no IFAM está diferente, ou num livro muito renomado aqui. Não importa, pessoal. O que importa é o que a banca deixou para a gente. O objetivo aqui é passar no concurso, é acertar as questões. Eu vou fazer a marcação aqui dos pontos mais importantes, para a gente ir marcando junto, lembrando, lembrando que a marcação vai estar para download lá, se você adquirir as questões, obviamente. A história do desbravamento do território atual do município de Saquarema teve início no princípio do século XVI. Então, a história de Saquarema, vamos botar resumido aqui. História de Saquarema. Início século XVI, tá? Beleza, vamos lá. Vou puxar um pouquinho para cá. Pouco anos depois do descobrimento do Brasil. Top. Após 26 anos da expedição de Américo Vespúcio. A gente contou a história do Américo Vespúcio, né? Se você assistir a aula anterior, é importante assistir a aula anterior, que lá eu conto um pouquinho da história introdutória de tudo. E, se você estudou comigo lá a Cabo Frio, você vai lembrar de Américo Vespúcio, o grande Américo Vespúcio. Beleza. Esse após 26 anos da expedição de Américo Vespúcio é interessante, tá, pessoal? É interessante. Então, vamos botar aqui, então. Após 26 anos. Após 26 anos. O início, né? Após 26 anos de Américo Vespúcio. É um resuminho. Vespúcio. A banca gosta de cobrar? Gosta. Américo Vespúcio, que teve quando? Em 1503. Isso a gente aprendeu lá na história de Cabo Frio. Em Cabo Frio. Tá? Em Cabo Frio. E aí, tá fazendo seu resuminho aí? Faz, pessoal. É importante. Eu fiz besteira aqui, né? É importante. É claro que a gente não vai anotar tudo, né? Mas as partes mais importantes. Beleza. Beleza. Vamos lá. Deixa eu baixar aqui. É que em 1503 aportou na região de Cabo Frio. Ele permaneceu até o início de 1504. Ele ficou um ano lá e voltou para Portugal. Só que quando ele voltou para Portugal, ele não ia perder a oportunidade de levar um pau-brasil, né? Para vender lá. Então, retornou para Portugal com o carregamento de pau-brasil. Top. Aqui era para ter um ponto, né? Beleza. Show. Dão João III, Dão João III, rei de Portugal, concebeu outra estratégia de ocupação do novo território. Aqui que está confuso. Aqui que está confuso. Estabelecer pontos onde se provesse de mantimentos e homens e fundar uma colônia nas margens do Rio da Prata. Essa informação é importante? É. Qual é a ideia aqui, pessoal? Durante o descobrimento e tudo mais, nós temos ali a linha de Tordesilhas, né? O Tratado de Tordesilhas, né? Que tem aquele meridiano de Tordesilhas. Que é aquela linha que corta, grosso modo, que corta o Brasil ali ao meio, né? Em leste ou oeste. Beleza, Alexandre. Entendi. E aí, ficou um lado para a Espanha, outro lado para Portugal. O que aconteceu? Dom João III, rei de Portugal, ele queria pegar a costa toda do Brasil. Obviamente, né? Porque depois ia separar em capitanias hereditárias. A gente vai já falar sobre isso. Porque ali, nesse rio, dá para entrar ali para dentro, entrar para dentro do território e ter noção de todo o seu espaço ali. Ali é o que fica o finalzinho do meridiano de Tordesilhas, da linha de Tordesilhas, tá bom? Então, vamos lá. Então, Dom João III, ele queria o quê? Ele queria colonizar, colonizar o Brasil. Top ali. Então, Dom João III, vou anotar aqui. Vou anotar aqui. Dom João III, terceiro. Pessoal, quando eu for passar isso aqui para o PDF, eu vou melhorar um pouquinho essa letra. Vou refazer, tá? Estou escrevendo rapidinho mesmo para não prolongar. Dom João III queria o quê? Queria, queria colonizar o Brasil. Queria colonizar, colonizar, o Brasil. Beleza. E aí, você vai botar uma setinha, Rio da Prata, que fica onde? Lá no finalzinho, lá no sul. Ali tem a bacia do Rio da Prata, né? Ali tem uma região, que era uma região rica, vamos dizer assim, e também que você podia entrar dentro, né? Já que o Rio entrava para dentro do território. Rio da Prata, beleza. Você vai anotar isso aí, pessoal. Ah, Alexandre, mas eu soube. Você anota isso aí para a frente de prova. Esquece o que, outras coisas, o que que, outros livros diz aí. Beleza. Então, a ideia é o quê? Colonizar. Entendi. Com mantimentos e homens de fundar uma colônia na margem do Rio da Prata. Pessoal, aqui está escrito margem do Rio da Prata porque era um ponto estratégico lá no finalzinho. Top. Mas, na verdade, era no Brasil todo, tá? Não era só na margem do Rio da Prata. Só que, para fingir prova, você vai levar na margem, vamos anotar aqui, margem do Rio da Prata. Eu espero que esse resuminho te ajude, de verdade, tá? A aula fica um pouquinho longa, mas é bom que a gente se concentre. Top. Entendi, Alexandre. Então, estamos aqui falando sobre a colonização do Brasil. Para tanto, foi organizada uma frota composta de duas naus, um galeão, duas caravelas e 400 pessoas. Alexandre, é importante esses dados? são importantes os dados, tá? São importantes. Tripulante, passageiro. Beleza. Por quê? Naus, galeão e caravela são barcos, né? Uns são maiores, outros são menores, né? As caravelas são rápidas e são menores, o naus é bem maior, tá bom? Então, vamos botar aqui uma frota. Vamos botar aqui uma frota. Vamos botar aqui. A ideia é colonizar. Você vai anotar esses dados? Sim, pessoal. Frota. Por quê? Porque a banca gosta. frota, duas naus, tá? Duas naus. Um galeão, não, um galeão, isso mesmo, um galeão, um galeão, são três, né? Duas caravelas, tá? Isso tudo, 400 pessoas entre tripulantes, 400 pessoas entre tripulantes e passageiros. por uma carta regia de 20 de novembro de 1530, o quê? O rei de Portugal, o rei de Portugal, Dom João III, confiou, uma cartazinha, confiou a direção dessa frota a Martinho Afonso de Souza, esse que foi responsável por colonizar o Brasil, veja só, e ele que fundou a São Vicente, né? A gente vai falar sobre isso já. Então, quem é que comandava a frota? Comandada por Martim Afonso de Souza. Martim Afonso de Souza. Essa informação, pessoal, é muito importante. Eu não estarei escrevendo isso aqui, perdendo meu tempo e o seu, né? Então, é muito importante. Dando-lhe poderes extraordinários, entre os quais tomar posse e colocar marcos em todo o território até a linha demarcada. Beleza. Então, a ideia é colonizar, tá? Colonizar. Beleza. Então, não esqueça, questãozinha em prova que pode parecer, essa tropa, essa frota, composta de duas naus e tudo mais, era comandada por quem? Martim Afonso de Souza, que tinha o poder extraordinário que o rei de Portugal, Dom João III, deu pra ele. Essa pode ser uma questãozinha de prova, tá bom? Beleza. A frota zarpou no Porto de Lisboa em 3 de dezembro de 1530, tá, pessoal? Então, cara, a banca gosta. A banca gosta de data, tá? Então, eu vou anotar. Eu vou anotar que a banca gosta. Ah, já tive comentário de gente que falou que a banca não cobra data. Você não conhece IBAN. Eu conheço bem. Conheço bem. Então, partiu. De Lisboa, que é a capital de Portugal, beleza. Não vou nem escrever, mas partiu dia 3 de dezembro. De dezembro. De 1530. 1530. Beleza. Chegando a Bahia de Todos os Santos, 13 de março em 1531, tá? Então, vamos botar aqui. Chegou a Bahia de todos os Santos. De todos os Santos. Todos os Santos. Quando? 13 de março. Deixa eu ver um pouquinho aqui. 13 de março de 1531. 13 de março. Essas datas não são tão importantes, né? Tem data que é mais importante. Mas não custa nada a gente notar, tá? 1531. Beleza. Então, o que que tá acontecendo aqui? Tá acontecendo que o Martinho Afonso Souza tá vindo com uma tropa, com uma tropa, com uma frota pra cá. Beleza? Tá vindo com uma frota pra cá. No dia 17 deste mês, ou seja, no mês de março, Martinho Afonso Souza reiniciou sua viagem para o sul. Tá? Aí, aqui que fica confuso. Aqui que fica confuso. Passados os dias, após contornar Cabo Frio, fundeou no costão, em frente ao antigo Morro do Sambaqui, hoje conhecido pelo nome de Morro do Canto. Beleza? Então, vamos anotar aqui, ó, que essa informação é importante também. É... Martinho Afonso, né? Martinho Afonso. Deixa eu puxar uma linha aqui. Ele fundeou... É... Fundeou... Fundeou... Onde? No costão, em frente ao antigo Morro do Sambaqui. Fundeou no costão... No costão do Morro do Sambaqui. Do... Morro... Do Sambaqui. Do... Sambaqui. Isso, antigamente, era chamado, né, pessoal? Hoje, conhecido como Morro do Canto, né? Morro do Canto. Morro do Canto, hoje. Atualmente, né? Beleza. Vamos lá? Vamos lá, né? Então, informação importante. Então, ele fundeou lá, no costão, né? Veio pra cá, tirando onda, e fundeou lá. Top. Neste local, ele encontrou o número de índios, regular número de índios tamoios. Pessoal, olha que top. Essa informação é importante. Quais os índios que moravam, que moravam, que viviam aqui? Os índios tamoios, nossos queridos tamoios. Então, viviam aqui. O quê? Os tamoios. Top, né? Isso caiu em prova? Caiu. Caiu, sim. Caiu na prova de Cabo Free. Banque Ban. Conhecimento de Cabo Free, tudo bonitinho. Obediente à chefia de um índio denominado Sapu Guaçu. É nome de índio mesmo, né? Seu chefe, né? Vou botar aqui seu chefe. Chefe é igual Sapu Guaçu. Sapu Guaçu. Óbvio, né? Que isso aqui é um resumo. Então, eu vou montar de maneira mais concisa, mais simples, mais direta. Habitavam choças construídas em troncos de árvores e cobertas com palhas de tábua ou pita. Isso é importante, tá? Não vou anotar, porque não é tão importante. Mas é importante. Não é muito, mas é. Então, você tem que saber. As choças eram construídas de troncos de árvores e cobertas com palhas de tábua ou pita. É só você imaginar uma orquinha lá, só que é diferentinha, tá? Suas embarcações feitas de um só tronco. Olha que top, pessoal. É só você imaginar um índio que faz uma embarcação com um tronco de árvore. Ele vai cortando e cria uma canoa. Eram ligeiríssimas. Eram muito rápidas, tá? Causando pasmo e rapidez e perícia com que eram dirigidas. Os índios e tamoios, pessoal, eram top zero. É só se lembrar dessa maneira. Por quê? Porque eles tinham canoas, que eles mesmos faziam, com um tronco único de árvore, que eram muito rápidas, tá? E causavam o quê? Tinha uma perícia, um equilíbrio na canoa, né? Que os portugueses ficavam como? Ficavam impressionados. Ficavam boquiabertos, né? Beleza. Vamos continuar. Bom, denominavam o local onde moravam de Sacoairema. Coincidência, né? É. Olha só que top, cara. Essa informação, pra mim, é da mais top que tem. Então, o nome onde esses tamoios moravam era chamado de Sacoairema, né? Sacoarema. Olha lá. Que é lago sem concha, na língua indígena, tá, pessoal? Então, o lugar que eles moravam, né? Aqui viviam os tamoios. Tá, vou anotar aqui. Moravam. Moravam. em em que é o nome do lugar deles, né, pessoal? Sacoa é Socoa. Desculpa, pessoal. Socoa. Não sei onde eu tirei o A. Socoa Socoairema Socoa porque eu já sei, porque Sacoarema, né? Eu fui direto no assunto. Socoairema Socoairema Tá, pessoal? Socoairema que significa lago sem concha, né? Vou botar aqui. Lago lago sem concha. Beleza. Top. E outra versão Socorema Socorema que significaria bando de Socoais referindo-se a uma espécie de ave pernalta que tem uma perna grande que abundava na lagoa, né? Tipo uma garça, né? Então são árvores essa essa árvore aí Socoa, né? Beleza. Então, ó em outra versão moravam em Socoa Irema em outra versão em outra versão em outra versão deixa eu fechar aqui em outra versão Socorema Um ou dois pontos Socorema Socorema que significa bando de Socoais que é uma árvore, tá? Uma árvore não uma ave pernalta uma árvore que tem perna grande só se lembrar das garcinhas que ficam à beira da lagoa tá bom? Então, se você quiser botar aí você bota que significa ave pernalta, tá? Referindo-se a uma ave pernalta que abundava na lagoa obviamente, né? Beleza deixa eu pular aqui a página vamos lá tendo abastecido seus navios tendo abastecido seus navios de água lenha e frutos nativos Martinho Afonso de Souza prosseguiu em sua viagem direção sul aqui começa a ficar confuso parece que ele veio voltou foi de novo tá, não fica confuso você vai levar pra prova o conhecimento apenas, né? pra você fazer a prova permaneceu na Baía de Guanabara por cerca de oito meses indo depois para São Paulo onde fundou a primeira vila do Brasil em 1562, São Vicente São Vicente é importante? muito importante tá, muito importante então vamos continuar falando sobre a Martim Martim, é Martim Martim Afonso Martim Afonso Souza de Souza qual a informação que nós temos dele? aqui primeira coisa que ele permaneceu na Baía de Guanabara primeira coisa que ele foi pro sul né, pessoal tem que saber foi pro sul tá foi em direção sul foi para o sul a gente já sabe disso tá, beleza permaneceu na Baía de Guanabara permaneceu permaneceu na Baía de Guanabara Baía de Guanabara acho que eu estou escrevendo aí Guanabara beleza por oito meses por oito meses beleza indo depois para São Paulo nota aí depois para São Paulo depois para São Paulo onde fundou onde fundou a primeira vila do Brasil em 1502 São Vicente São Vicente é muito importante por causa de um motivo que eu vou explicar porquê porque Rio de Janeiro e um pedacinho de Espírito Santo hoje atualmente né pertencia a São Vicente tá eu vou explicar direitinho logo Saquarela vai pertencer a São Vicente veja você depois para São Paulo tá aqui eu vou botar fundou fundou São Vicente primeira vila primeira vila primeira vila São Vicente São Vicente beleza e aqui eu vou botar 1532 1532 beleza fez a notação aí beleza vamos prosseguir em 1534 dois anos depois foram criadas as capitanias hereditárias como forma de divisão territorial administrativa para prover a colonização do Brasil você lembra que era separada em várias capitanias hereditárias exatamente Dom João III doou a Martinho Afonso de Souza a capitania de São Vicente então olha você olha você Martinho Afonso de Souza ele era dono dono da capitania de São Vicente óbvio ele fundou ele fundou São Vicente então ele ganhou ele ganhou tá ele ganhou a capitania de São Vicente então recebeu obviamente do rei obviamente do rei recebeu a capitania de São Vicente na época que dividiu em capitania né a capitania capitania de São Vicente sabe o que caiu no concurso de Cabo Frio capitania de São Vicente São Vicente sabe o que caiu pessoal caiu o seguinte Cabo Frio pertence a qual capitania na história de Cabo Frio capitania de São Vicente óbvio né que tudo aqui pertencia a capitania de São Vicente que compreendia inclusive as terras de região de Saquarema tá então o caminho de São Vicente precisa notar não precisa se você botar lá as capitanias hereditárias você vai ver que a parte de São Vicente pega toda a parte aqui do Rio de Janeiro mas se você quiser botar capitania de São Vicente tá compreende 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 Saquarema tá bom Saquarema então Saquarema pertence a capitania de Saquarema eu não posso escrever e falar ao mesmo tempo Saquarema pertence a capitania de São Vicente muito bom vamos continuar pessoal no entanto a ocupação efetiva do território na terra continuava sendo problemática exatamente e aqui que vem aquela história que a gente viu lá na história de Cabo Frio que é a Guerra de Cabo Frio porque não foi tão fácil pessoal lembra que os franceses eles tinham boa relação com os índios tamois tá e aí os portugueses não gostaram disso e os portugueses travaram uma guerra tá uma guerra chamada Guerra de Cabo Frio tá bom vocês lembram disso espero que sim vamos fazer a leitura então vamos lá então a ocupação foi problemática a gente só sabe ali pois é pelas grandes extensões da capitania e pouco interesse dos donatários em se fixar em locais remotos qualquer recurso para inclusive enfrentar ataques dos franceses e piratos que vinham a costa explorar o pau-brasil então os franceses e piratos vinham pra cá explorar o pau-brasil tá vamos botar aqui vamos mas é uma informação importante só duas capitanias que deram certo a de São Vicente e a de Pernambuco tá as outras não deram muito certo que ninguém queria vir pra cá quem vai querer vir pro mato né naquele pensamento naquele tempo obviamente né pessoal é beleza então vamos lá vamos lá o que que precisa aqui é problemas problemas na ocupação problemas na ocupação só pra resumir problemas na ocupação e o que franceses mais franceses que tinham boas relações com os dinos tamuz franceses e piratas e piratas roubando do ladrão né eles roubaram da gente e aí os franceses roubavam deles né franceses e piratas explorando o pau-brasil explorando o pau-brasil é óbvio é óbvio que explorando explorando o pau-brasil pau-brasil a letra tá horrível sim quando eu passar pdf eu vou melhorar a letra pode ficar tranquilo eu vou reescrever bonitinho pra ficar bem bacana fazer tipo um mapinha vai ficar legal tá bom porque aqui não dá pra fazer isso não tá pessoal porque é o espacinho pequeno beleza explorando pra brasil então obviamente os portugueses não gostaram nenhum tiquinho dessa ideia como assim cara os franceses e os piratas estão aqui pegando pra Brasil vamos resolver isso aí ao mesmo tempo que a presença dos franceses intensificava na região ou seja os franceses vinham cada vez mais o tráfico prosperava com a ajuda dos tamoios isso aqui era o mesmo texto era o mesmo texto lá da da história de Cabo Fria parece que eles copiaram e colaram tá na verdade tráfico né mas fazer o que vamos lá as desavenças entre índice português teriam iniciado logo no início da colonização quando as relações começaram a se desgastar então problemas problemas tá vou botar desavenças né vou limpar aqui desavenças desavenças índios tamoios índios índios na verdade índios tamoios não índios e portugueses e portugueses portugueses quando ali no início da colonização você não precisa nem escrever se você já sabe disso no início no início da colonização da colonização beleza beleza e aí começou a se desgastar a guerra travada entre portugueses tamoios em 1575 foi consequência da situação tá então como parte do inúmeros conflitos que ocorreram para a morte e escravização de milhares de indígenas no período colonial tá então aconteceu consequência o que guerra é a guerra de Cabo Frio né guerra guerra aqui é a guerra de Cabo Frio só que não está com o nome aqui né pessoal então eu vou botar só guerra guerra entre portugueses tamoios obviamente se você botar até índios aqui você pode botar tamoios porque são os tamoios que moravam aqui que viviam aqui aliás guerra em 1575 tá foi consequência de inúmeros conflitos tá foi dando conflito conflito lá conflito aqui e aí e aí o que aconteceu e aí veio a guerra beleza foi consequência das situações para inúmeros conflitos que ocorreram para a morte e escravização de milhares de indígenas no período colonial então morte de milhares de indígenas milhares de indígenas beleza pessoal é isso aqui também é muito importante isso aqui estava inclusive na lá no texto de Cabo Frio isso aqui é copia, copia e colou sabe o que a banca pediu no concurso Cabo Frio? qual é o nome do governador Antônio Salema tá ela botou um monte de nome e a resposta correta era Antônio Salema por quê? porque foi Antônio Salema que destacou que comandou o destacamento de 400 homens na região da Baía de Guanabara São Vicente Espírito Santo acrescido de grande contingente de índios catequizados que seguiram por terra mar em direção a Cabo Frio então o que? ele mandou uma galera pra cá tá uma galera pra cá inclusive índios também só que eram índios já catequizados para guerrear com os índios tamoios tá bom? então esta foi a história então vamos botar aqui então 1575 já tá a data aqui que foi a data da guerra governador vou botar governador porque isso é importante governador governador Antônio Antônio do Rio de Janeiro bota do Rio de Janeiro bota melhor né governador do Rio de Janeiro Antônio Salema Antônio Salema isso caiu tá Antônio Salema comandou um destacamento de 400 homens tá da região da Baía Guanabara São Vicente e Pedro Santo acrescido de grande contingente de índios catequizados que seguiram por terra e mar em direção a Cabo Frio tá bom? bom destacou né vou botar aqui comandou comandou 400 homens tem que lembrar pessoal que 400 homens incluindo índios catequizados tá bom? comandou 400 homens para Cabo Frio para Cabo Frio mas não esqueça que eram índios catequizados tá que vieram da Baía de Guanabara São Vicente Espírito Santo se você quiser anotar você pode anotar mas a informação principal é essa aqui tá bom? e seguiram por terra e mar vieram tanto por terra quanto por mar tá bom? bota terra e mar aqui para você pegar legal porque é importante terra e mar beleza? vamos continuar? vamos sim na ocasião muitos franceses desertaram tá pessoal? então a consequência da guerra isso aí que até eu comentei lá em Cabo Frio também que qual foi a consequência da guerra consequência consequência da guerra consequência franceses desertaram ou seja meter o pé deixando quem sozinho né? sozinhos aliás desertaram e após sangrentos embates os tamoios foram vencidos né? obviamente então tamoios vencidos tamoios vencidos e Antônio Salema pessoal Salema chegou a matar mais de dois mil índios e escravizar mais de quatro mil deles é importante esses dados? é né? aliás os dados são importantes então vamos lá outra consequência foi o que? morte mais dois mil morte índios né? morte mais de dois mil e escravizados mais de quatro mil esse é o dobro né? escravizados mais de quatro mil outros números apontam para uma quantidade incontável de mortos e cifra de oito a dez mil tamoios escravizados então ou seja outras fontes trazem que foram muito mais tá? isso é importante Salema dividiu a família indígena enviando um para São Vicente e outros para a região do Rio de Janeiro então outra consequência foi que Salema isso tem uma técnica tá pessoal Salema dividiu dividiu as famílias dividiu dividiu a família as famílias né? as famílias dos índios né? e aí São Vicente São Vicente eita que eu cliquei errado aqui eita volta lá São Vicente e Rio de Janeiro isso é uma técnica né? Rio de Janeiro é uma técnica para evitar porque muitos índios eles falavam eram de várias tribos diferentes eles tinham línguas diferentes então eles não se comunicavam dividiam tudo não se comunicavam direito tá bom? beleza então estamos aqui informações importantíssimas pessoal eu vou dividir essa videoaula em duas partes porque é importante tá? que chegamos a 30 minutos então na segunda parte dá continuidade não esqueça de fazer seu resuminho comigo que é muito importante então vejo vocês na nossa próxima videoaula a gente já vai direto com o assunto então aguardo você lá até lá tchau tchau Música Música